O que é o Flamengo? Não tem mais jeito, já era. Ou você consegue barrar essa jogada aí, ou lá dentro fica todo mundo vendido. E aí o Flamengo fez a jogada do Everton, o Viseu, que é um garoto do time campeão da Copa São Paulo, entrou no lugar do Guerreiro, que está com a seleção peruana. Fez mais que o Guerreiro o campeonato inteiro. E deixou a dele. O Guerreiro está numa fase ruim desde que ele foi para o Flamengo. Esqueceu o futebol no Corinthians. Até na seleção ele não tem jogado. Quase não está boa. Para ele. Aí vem esse lance, que é um erro também. É erro sim. Não tem contato? Como é que vai ser pênalti? É que o jogador brasileiro reclama tanto que o árbitro não sabe quando é verdade, quando é mentira. O Lucas Gomes aproveita ali, ele vê que o Juan vai esticar a perninha, ele estica a dele também, esticou. Meu Deus. Caiu. Nada. Não tem contato, Rodrigo. Não pode ser pênalti. Só que esse erro aí, eu vou dizer, esse erro, o árbitro foi induzido ao erro. Sim, pela atitude do Lucas. O outro, ele quis errar. Mas ele foi para o intervalo sabendo o que ele tinha feito, Rodrigo. Você acha que ninguém falou para ele, olha, aquele lance lá não foi. Está todo mundo mostrando que não foi nada. O Diago Almeida Real, do Rio Grande do Sul, está aí com lupa e tudo. É que o Lucas Gomes, ele chega e toca a bola na frente do Juan, né? E abre mão da bola. O lance é difícil do cara ver, porque está encoberto, né? O Juan cobre ele mesmo. Mas não foi pênalti, pelo amor de Deus. Tem que ter contato para ser pênalti, né? É princípio básico. Mas o Bruno Rangel não tem nada a ver com isso. Vai lá e guarda o dele, né? Três gols também. Aliás, ontem, eu até brinquei aqui no TV Com Esportes, antes do jogo, teve aquela história de que o Flamengo está interessado no Bruno Rangel. Sabe aquele pega-ratão do... Lembram, André Sanches, aqui na ressacada? É antigo, é antigo, é antigo. Não, estou de olho no Roberto, estou de olho não sei em quem e tal. Que nada. Está lá o Bruno Rangel guardando dele. Terceiro, né? Terceiro no Brasileiro. É bom você fazer o gol contra o time, porque se o cara está de olho aí, que ele vai ficar de olho mesmo, né, Roberto? Mais uma vez, batendo bem o pênalti. E não vai dar mesmo para o... Perdão. E empatando o jogo. Um a um. O Rafael Duma já está em campo. Mais atrás com o Lucas Gomes, Bruno Rangel Janário, levantamento, bola muito forte. Léo Duarte. Aí a Chapecoense vai crescer na partida. A partir do empate, até porque é um time hoje bem mais organizado do que o Flamengo é, né? O Flamengo, lembrando, está sem treinador. O Muricy realmente abandonou. Vamos ver agora se ele ainda vai voltar à carreira, né? Se é uma parada momentânea ou se... Depois que o Paton foi embora, ele volta. Ou se ele ainda volta. Mas o Muricy abandonou o Flamengo. A decisão foi essa. Fez um acordo e o Flamengo efetivou o técnico do time Sub-20, o Zé Ricardo. Que foi o time campeão da Copa São Paulo. São informações de hoje. Ontem o time estava sendo treinado pelo Jaime de Almeida. Jaime de Almeida, que foi campeão da Copa do Brasil de 2013, comandando o Flamengo. Depois que o Mano Menezes saiu. O Flamengo estava rondando. O jogo teve muito mais sempre para a Chapecoense do que para o Flamengo. E esse aí? Esse aí não foi. Lucas Gomes. Ombro a ombro. Olha lá, ombro a ombro. É, ombro a ombro. Márcio Araújo e Lucas Gomes. Márcio Araújo é um perigo. É, aí não foi nas costas, foi no ombro, né? E aí é tranco legal. Depois se estranharam. Lucas Gomes é do Fluminense e tal, tem essa rivalidade aí, né? Ele estava incomodando. Essa daí não foi tão boa quanto a outra, né? Depois o Johan vai dizer para o Kleber. Aí, professor, como é que faz? É bem isso aí, meu. Não, só dava a Chapecoense. Foi o Kleber? Aí o Sirino erra. Feio, né? Uma boa jogada até. Olha, se eu não tivesse visto o Sirino jogar muito no Atlético Paranaense, eu não... Eu ia perguntar, o que esse cara está fazendo no Flamengo? Mas eu já vi ele jogar muito no Atlético. O Rangel faz muito bem isso aí. E o Gil tenta deslocar o Paulo Vito. Ela desvia e vai para esse canteio. Final do primeiro tempo, um a um. E vai vir o segundo tempo. E o segundo tempo é mais da Chapecoense ainda. Principalmente porque o Everton vai ser expulso, né? O jogador de meio de campo do Flamengo. Aí o chute fraquinho do William Arão. Abastece aí o aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível. Aí o Márcio era o Ojo. Tenta sair da marcação. A tabela, mais uma vez, devolveu de primeiro vizinho. Bola chega no Sirino. Aí o Sirino. Abastece aí o direito. Tenta o cruzamento. Teve desvio até. Nenhum perigo, né? Não. Não, o Adres Chapecoense dominou. E estava merecendo virar o jogo quando virou. Mais uma vez, nenhum perigo. Lá o... Da condição lá o... Gimenez. A frente do lançamento... Aí do Gimenez. Desequilibrado. Acho que agora o lance do Everton é exatamente esse. Ui. Ele levanta demais o pé e ganha um cartão vermelho direto. Rodrigo, sinceramente, eu não acho que o cartão lance para vermelho direto. Não vê. Foi muito diferente. É, na verdade foi diferente dos outros lances que a gente tem visto aí. É diferente, ele vai e toca a bola. Mas... É que assim, a gente olhando na televisão é uma coisa, né? Na hora o árbitro... Então eu vou me relevar, mas se ele der amarelo também não ia criticar, não. É, mas eu acho que o Everton se expôs a essa condição. Aí o Paulo Vítor salva. Começa a Chapecoense ter as chances, né? Com um homem a mais em campo. Mostrar que vai virar, né? O Lucas Gomes também tem. O Paulo Vítor duas vezes faz a defesa. Já poderia ter sido o 2x1 da Chapecoense aí. E não dá nem para cobrar do Bruno Rangel aí. Eu acho que o Paulo Vítor fez um milagre. E aí de novo. E aí uma pintura. Cobrança maravilhosa do Johan. Pode avisar que vai cobrar ali, viu? Que não dá para chegar. Por cima da barreira, no ângulo, golaço. E o pessoal, quando o Johan apareceu no Chapecoense, eu também chamei ele aqui algumas vezes de Yoran e tal. É o pé escrito, pô. É, a grafia do nome do Johan é muito engraçada, né? É muito diferente. É porque o Johan, para ser Johan Cruyff, em homenagem ao Cruyff, só que a grafia é totalmente diferente. Então o pessoal que não está habituado, como os nossos colegas lá do Rio de Janeiro, eles olham no papel e acabam lendo Yoran, como a gente fez aqui no começo também. Até a imprensa de Chapecoense, lembra, em algumas entrevistas, perguntar para ele. E o Yoran, até que a gente aprendesse que era o Johan, demorou um tempo. Até o pai dele aparecer e explicar, né? Mas quanto mais gols desse ele fizer, mais o pessoal vai começar a falar o nome dele certo. E ele é muito bom de bola. Aí a Chapecoense começou a ter contra-ataque com espaço para fazer, olha só. Esse aí já poderia ter aproveitado, desperdiçou. Ainda vai pintar outro com o Silvinho? Acho que é esse aí, ó. Solta a bola, Silvinho. A gente foi fominha, era para matar o jogo. Olha lá do outro lado, ó, o Yoran livre. O Silvinho quis fazer um golaço. Aí tomou um empate, né? A bola permitiu a saída do Paulo Vitor. Parece que faltou perna também, né, para o Silvinho. Desde que aí a passada já não é firme. Nem passou, nem acertou o gol. Alô, Patrick, pé direito, a cobrança mais aberta. Olha só, 49 e 11, e o juiz tinha dado mais quatro. Ele deixou bater a falta e marcou o pênalti. É, mas até aí tudo bem, né? Só que aí, esse lance vai nas costas do Jimenez, não é pênalti. E aí... Não, esse é absurdo. Se resvala ali na mão do Marcelo, o Marcelo está com o braço junto ao corpo. Não, sem jeito. Bateria na barriga dele ali? Bateu na mão dele, mas está junto ao corpo. Sim. Isso aí é o que eu digo, foi a vontade de marcar o pênalti para o Flamengo ali. Uma necessidade, entendeu? Aí o Flamengo teve a chance de empatar, aí empatou. E o Diego Almeida Real marca a pênalti. Alô, Patrick, correu para a bola. Alô, Patrick, pé. Alô, Patrick cobra e faz o 2x2. Diego Almeida Real e Wagner Nascimento Magalhães, eu já vou botar na minha listinha aí, porque são muitos jogos pela frente e a gente vai ter que lembrar deles aí durante o campeonato e algumas atrapalhadas que eles vão deixando pelo caminho, né? Lembra que o campeonato ano passado começou com aquela determinação de jogador não pode reclamar, aí começaram a aparecer uns atos de São Paulo, uns atos novinhos lá de São Paulo, que ficavam todos galinhos assim dentro de campo.